Leva-se, 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 levo! I'm cheating the trick Que são pagu e-re Pai Grande Beira News, sem nevidades Estava no lixo, mas agora estamos no luxo A nossa persistência nos leva lá Comemos mais de dele, de sacado sem caldo nem sale Mas você é maturo, mas você é suporto Comemos mais de dele, de sacado sem caldo nem sale Mas você é maturo, mas você é suporto Não viva, vou lá achar que o tala não é filho e nem Oh, não é filho e nem Oh, não é filho e nem Não viva, vou lá achar que o tala não é filho e nem Oh, não é filho e nem Oh, não é filho e nem Zucuta a casa, zucuta Zucuta a casa, zucuta Zucuta a casa, zucuta Obeda e nena, okuta Ah, honnudoms tão grande, honnudoms tão grande, honnudoms tão grande, honnudoms marte Zucuta a casa, zucuta a casa, zucuta 2 a zucuta Zucuta 97 x蛋 BDS Music BDS Music BDS Music